Este Flash News tem o patrocínio da TAP Portugal. A Cláudia está aqui, a Cláudia apresenta-me os seus companheiros. Com certeza, temos o Walter São Martinho do Lindoso Ponta Barca e temos aqui o Ricardo Ferreira, o as da Concertina de Felgueras. O que é que vocês tocam? Trocam as Concertinas? Concertina e acordeão. E o Concertina e canto. E cantas? E a Cláudia? Tudo. Não faz nada? Não faz nada. Faz o que posso. Mas a Cláudia tem uma vantagem muito grande, é que ela cria uma grande empatia com as pessoas, gostam muito de ir para o meio do público, cantar, dançar e essa empatia tem sido de facto um sucesso muito grande para a vossa bandana. Sim, é onde eu me sinto melhor, é no meio do público, a fazer as minhas cantigas ao desafio, o meu improviso, a interagir com o público e fazer com que o público se sinta parte integrante do espetáculo também. Mas já sabes que aqui não consegues fazer nada para os polícias, porque os polícias são minhas multas aqui. A ver, vamos. Concertina ou a Calatina? Em lá em Portugal ficou bem. Oh, Cláudia, música, tens algum disco novo? Sim, temos o novo trabalho que se chama O Melhor também, que terei todo o gosto em apresentá-lo aqui comigo, se todos os portugueses quiserem comprar, nós trazemos algo também. Mas tem CDs então. Exatamente. Então vamos ajudar. Portanto, festa. Muita alegria, muito petisco à portuguesa, muita animação e com certeza absoluta que vai haver muitas palmas, porque eles são de facto fantásticos. Olha, aqui está o CD. O CD, o melhor, Cláudia Martins, Miodos Marodos, com eles, eu não ia ficar que sei os nomes, como é que eles se chamam? Walter e o Ricardo. E a Cláudia, os três são os meus desmorotos. Não se esqueça. Esta sexta-feira, no São Mardo, hoje, repete o domingo, portanto, dias grandes de festa e no sábado, em Brito de Sport. Com eles, nós vamos lá estar todos. Este Flash News teve o patrocínio da TAP Portugal.